Fala, galera! Uh, 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 yeah! Hoje vamos falar sobre o quê? Fly to Quality! Vamos voar! Fly to Quality! Sabe o que é isso? Eu não sei! Não sabe? Então, acompanha esse episódio até o final que você vai entender o que está acontecendo aí com China, Argentina, recessão mundial e o que significa Fly to Quality. É isso aí. Meu nome é Ricardo Brasil e esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado. O canal onde quem trabalha não é você, é o seu dinheiro! Seguinte, hoje vamos falar de um termo que se chama Fly to Quality. Agora você vai entender o que tem a ver o Trump, o que é que o Trump tem a ver com Fly to Quality. O que acontece quando ele fala alguma besteira ali com a China, explode esse negócio. O que acontece também quando a Bolsa da Argentina, a Bolsa da Argentina cai, cai quanto, cai quanto, cai quanto? 40% no dia. Já assiste esse episódio aqui que eu falo tudo sobre essa queda de 40%. O que é que está acontecendo com a Argentina? Meu Deus do céu! Só fez uma parada. Não quero isso aqui não. Sai fora também, explode esse negócio! Eita! É isso aí, galera. Então, vamos explicar agora o que é o que, o que, o que, o que é? O que é Fly to Quality? Fly, 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 Fly to Quality e a nossa recessão mundial! E aí, vamos entrar em recessão? O mundo vai entrar em crise? Só acompanha esse episódio até o final. E aqui tu já sabe, ó. Já ative a notificação no sininho, se inscreve no canal, ó. Compartilha esse vídeo, dá o seu like e qualquer dúvida, você deixa aqui onde? Nos comentários! Bem, dia 15 de agosto, o que aconteceu com o Ibovespa? Caiu 1,79%. A barata voou! Até o quarto... Começou o negócio a ficar estranho e ninguém sabia explicar o que tinha acontecido. O que que tinha acontecido? Não sei! Já tinha acontecido o lance da Argentina, ó. Já assiste esse episódio aqui que já tinha acontecido na Argentina, já passado. E o nosso Trump? O que que tinha o Trump? Trump? De avião. O que que tava acontecendo, se lembra? Trap! 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 O acordo da China! O que que você vai ver? O acordo da China ali que não sai nunca. Trump tá querendo taxar ali a China em 10% dos produtos. Vai ser 300 bilhões de dólares a mais. E a China tá falando que não vai ser bem assim. E o que aconteceu também? O que aconteceu também aqui, ó. Maradona! Maradona está vivo! Eu sei que essa parada aqui, ó. Caiu 38% num dia também. E o que que é fly to quality? Fly to quality é quando o investidor fica com medo. Fica com medo. E o investidor tá desesperado. E aí vê os países emergentes ali, tipo, putz, um caindo 38%. O Trump não sabe o que fala. Ninguém sabe o que que vai acontecer. Se a coisa vai entrar em recessão, se não vai. O Banco Central Europeu também tomando medidas aí. Fazendo um pacote pra ver se melhora a coisa em setembro. Enfim, eu sei que tá todo mundo, ó. Hashtag bundinha na parede. E quando o pessoal tá com medo, o que que eles fazem, o que eles fazem, o que eles fazem? Vamos pra um lugar mais seguro. Vamos buscar investimentos de qualidade. E aí o que que faz? Tira o dinheiro de onde? De onde? De onde? Daqui do Brasil. Aí tira o dinheiro do Brasil. O que que acontece? Já sabe. Se tu acompanha esse canal, já sabe aí, ó. Relação bolsa e dólar. Dólar dispara. Bolsa cai. E aí é um fly to quality. Fly to quality! E onde é que é o quality? Quality? O que que é de qualidade aí? Necessariamente os Estados Unidos? Não necessariamente que eu vou falar aqui o que que aconteceu. Mas a primeira coisa, o primeiro ativo mais seguro que tem, tecnicamente, que a galera vai lá, tira a grana e aplica ouro. Ouro. Pode ver como o ouro está subindo. Ninguém sabe se o mundo vai entrar numa recessão ou não, mas o ouro começou a subir. E aí o pessoal vê a barata, tira o dinheiro da bolsa. Vamos vender aquele Brasil. E vamos tirar esse dinheiro aqui. Vou botar embaixo do colchão. Embaixo do colchão é o que? Embaixo do colchão é o que? Embaixo do colchão é ou algum país mais seguro do que o Brasil, do que a Argentina, ou vamos para o ouro, vamos para algum ativo mais seguro. Isso significa fly to quality, seria voar para um ativo de maior qualidade. E é isso que está acontecendo ultimamente. Não sei se vocês estão acompanhando aqui. Essa semana, estamos na semana de 15 de agosto e a bolsa está na volatilidade. Cai 2%, sobe 1%, cai 3%, mas enfim, caiu 2,70 esse jeito também e sobe mais não sei quanto. Está um negócio de maluco. Está um tiroteio ali que nem sei o que eu faço. Ainda bem que eu estou no long and short. Ainda bem que eu tenho minhas operações ali bem tranquilinhas. Se eu estivesse no buy and hold, meu coração estaria batendo. Mas para quem faz o buy and hold está acostumado. E o que aconteceu para ter um fly to quality para a coisa ali? Quais foram os motivos que levaram essa desconfiança de mundo, de crise e tudo mais? Fez o pessoal procurar o ouro, no caso. Seria um ativo de maior qualidade. Um ativo mais seguro. Um dos motivos foi, Argentina, põe aí a reportagem, Argentina, caiu 38% porque estou achando que o Mark não vai entrar. Estou achando que é o pessoal da Kirchner que vai entrar ali. A Argentina já foi, já foi um dos motivos. Outro motivo, está tendo uma guerra comercial com quem, com quem, com quem? China e Estados Unidos. Trump está querendo impor uma taxa de 10% ali, elevar lá os produtos chineses em 10%. E o que a China falou? Vamos ter que tomar, abre aspas, contramedidas necessárias. Contramedidas necessárias. Para bom entendedor, meia palavra. O que significa guerra comercial entre Estados Unidos e China? E ninguém sabe o que pode acontecer. China é um dos maiores credores que tem em dois Estados Unidos. Ah, e o que aconteceu com a parada do Trump? Isso é significar ali, só para você ter uma noção de taxar em 10% ali os produtos chineses, significa 300 bilhões, bilhões, bilhões de quê? De quê? De quê? De dólares! São 300 bilhões de dólares. Espera aí, agora eu tenho que dar o foco nessa p***. Era para ter ido, mas ela... 300 bilhões de quê? Dólares! 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 Isso aí! Fão 300... Foi? Duas horas depois... E outro problema que teve, além disso tudo, o que aconteceu ali com os títulos americanos? Pela primeira vez, põe a reportagem aí. O título da dívida americana para 10 anos caiu para quanto? 1,5%. Não caiu, ele despencou. Só te falo uma coisa, despencou. E o que isso significa? Significa... Quando o título americano de 10 anos vai para 1,5, é porque estou achando que vai acontecer o quê? Recessão. É isso aí. Então, aí já tem quatro motivos. Argentina, título despencando. Provavelmente uma coisa está interligada com a outra ali, a China, a guerra comercial com a China. E isso não acontece há muito tempo. Isso para os Estados Unidos não é normal. Enfim, só sei de uma coisa, está todo mundo desesperado e ninguém sabe onde é que vai colocar o dinheiro. Ninguém não sabe se vai botar embaixo do colchão, se vai comprar doce, se vai comprar ouro. Enfim, uma coisa é certa. País emergente? Hashtag bundinha na parede. E mundo afora, o que aconteceu também? México. Na sequência, já baixou aí, ó. Já baixou aí os juros de 8,25 para 8% a taxa de juros do... Arriba, muchachos! Seguinte, já sabe-se ali que a Alemanha está com taxa negativa e o mundo está ali. Hashtag bundinha na parede. Bolsa do Brasil. O que aconteceu no Brasil? No Brasil, a Bolsa perdeu os 100 mil pontos. Perdemos os 100 mil pontos. Você lembra os 100 mil pontos? Aqui, ó. Que não era bem 100 mil pontos. Perdemos os 100 mil pontos. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E o que o Bacen teve que fazer? Bacen, 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 nosso Banco Central. Banco Central teve que vender dólares para o dólar não disparar muito. Porque o dólar já estava batendo mais de 4 reais. E aí, o que o governo faz? O Bacen chega lá e tenta intervir no dólar. E foi um belo e um problema. Por que o dólar começou a disparar também? Por causa do problema da Argentina. A Argentina com a Bolsa caindo 38% no dia. O que o governo faz? O que o pessoal faz? Começa a comprar dólar. Aqui seria um flight quality. Saiu do peso. Saiu de onde? Saiu de onde? Saiu de onde? Saiu daqui, ó. Saiu do peso argentino. Que não vale nada hoje em dia. Saiu do peso argentino. Só sei de uma coisa aqui, ó. O peso argentino, ó. Ó, ó, ó. Já faz o avião, ó. Isso aqui, ó. Faz igual o Silvio Santos. O quê? Isso aqui vai ser um flight quality total. Só não sei fazer esse avião, mas tudo bem. Vamos lá. É assim, não é o aviãozinho? Enfim. É um... Dani, isso é um... É, tá bom. É um flight quality, então. Saiu de lá e foi para dólar. O pessoal começa a vender. O pessoal da própria Argentina começou a comprar o quê? Dólar, dólar, dólar. Dólar, o que acontece? Dispara. E aqui no Brasil, pra evitar isso, o Bacen teve que tentar brecar. O que é brecar? Teve que tentar vender. Porque senão o dólar ia 4,40, 4,50, 4,10. Sabe? Sei lá até quanto esse dólar ia subir. Bem, tô brincando aqui. Em um dia não ia acontecer isso, eu acho. Mas o dólar bateu 4,1. 4,19, se eu não me engano. E se o Bacen não tivesse vendido o dólar ali, o negócio ia mais pra cima. Só sei que no dia 15 de agosto, o Bacen foi praticamente obrigado a vender dólar. E ainda tem o quê aí no meio? O Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu também já tá sabendo que os índices da Europa já estão maravilhosos. Já estão prevendo realmente algum tipo de recessão, algum tipo de crise. E estão fazendo o quê? Estão fazendo um pacote que vai ser anunciado em setembro. Enfim, tudo isso é hashtag medo. E você vai para ouro ou qualquer coisa do tipo. E o que a gente já sabe? Já falei aqui no canal, se tu não assistiu, já pega as playlists iniciantes. Tem gente chegando aqui no canal novo? Já vai ali, ó, playlist iniciante, ó. Deixa eu passar esse avião. E agora, o que vai acontecer? Só saberemos nas cenas do próximo capítulo. Vai depender de Trump? Vai depender de os argentinos? Vai depender de sei lá do que vai depender mais? Sei lá se o Bolsa vai decidir alguma coisa? Paulo Guedes? Enfim, só sei de uma coisa. Isso significa flight quality. Espero que tenha ficado claro aqui. Flight quality é quando os investidores ficam com medo e tentam ir para o investimento mais seguro. Nesse caso, não necessariamente o dólar, e sim o ouro. É isso aí, galera. Não se esquece, ó. Se inscreve aqui no canal, ativa esse sininho, dá o seu like e compartilha esse vídeo. E deixe seus comentários aqui. O que você acha que vai acontecer? A Bolsa vai ficar abaixo de 100 mil ou vai ficar acima de 100 mil? Quero saber quem é que vai acertar até o final do ano. Senão, vou ter que chamar esse episódio aqui. O Pachochó da Bolsa. As previsões de 2019 que o Pachochó tem acertado muita coisa. Por outro, você já sabe. Pregão! Encerrado! Acho que é só apertar o botãozinho no meio. Apertou ou não? Apertei. Ixi, não foi, né? Foda. Quase. Se eu tirar a mão do rosto... Acho que não vai, não. Que estranho. O que é que eu botaria lá em cima para ver se ela dá um foco? Aqui? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.